Existe o caminho mais pra frente, existe uma trilhazinha mais pesada, a gente não vai fazer antes, tá bom? Só a gente andando. Mas agora a gente vai conhecer um pouco mais da nossa estrutura ali na frente, tá bom? Ajuda todo mundo aqui, pra gente poder partir. Então, Bruno, você quer falar alguma coisa?